Fica aqui comigo até o final que você vai gostar dessa dica de hoje. E no vídeo de hoje eu vou dar uma dica pra você que vai te ajudar naquela manhã que você tem que sair correndo, você tem que ir pro trabalho ou fazer uma entrevista de emprego, alguma coisa e você precisa estar com o seu cabelo arrumado e você não sabe o que fazer porque você tem que levantar e sair correndo. Hoje você vai precisar apenas de um pedaço de meia, um pedaço de meia, você vai repartir o seu cabelo no meio assim, você vai fazer a divisão bem no meio do cabelo e você vai puxar, repartir atrás também, você vai puxar ele, vai penchar, você pode passar nas pontas que estão ressecada o óleo de argã né, se você tiver, se o seu cabelo for muito liso, você pode passar spray também na hora de você fazer essa etapa aqui. Você vai pegar a meia e você vai amarrar no meio da testa, sim, assim, parecendo uma índia mesmo. Você vai amarrar aqui no meio da testa, dá dois nozinhos aqui, não é muito apertado. tá, você vai amarrar aqui e você vai começar com um pedacinho assim de cabelo, uma mecha de cabelo. Você vai enfiar o dedo aqui embaixo e vai puxar essa mecha e vai dar, vai girar em volta do cabelo. ó pessoal, assim, e cada vez você pega, aumenta a mecha, pega mais uma mechinha junto com essa e vai fazer esse processo todo aqui. Fazendo... E agora vamos fazer desse lado. Você vai pegar a mechinha, vai empiar o dedo aqui embaixo e vai puxar. E assim você pode pôr uma touca, quem tem aquelas toucas de seda, de cetim, coloca uma touca aqui e vai dormir tranquila. E amanhã eu volto mostrando para vocês como que ficou o resultado. Boa noite, até amanhã. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, depois de uma noite de sono, nós vamos ver como ficou o resultado desse cabelo. E agora eu vou mostrar para vocês como é prático. É só desenrolar, tirar essa faixa, a meia no caso. E você já está pronta. Vamos lá. Ó, você desamarra e aqui você só puxa. Tirou a meia, gente? No meu cabelo, pega muito fácil. Olha como ficou. Aí o que você vai fazer? Você vai virar para frente. Vai chacoalhar com o bix. E aí você está pronta para você sair. Aí você modela. Deixa, reparte como você gostar aqui. Né? E você está com o cabelo impecável para você ir trabalhar, para você ir viajar, para você ir numa festa. Sem precisar levar muito tempo. Vocês podem estar fazendo isso na casa de vocês. E de manhã vocês soltam e estão tranquila para ir fazer o que vocês têm para fazer. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!